Vai até o dia 12 de janeiro de 2024 o período para a confirmação de matrículas na rede estadual de ensino. A Secretaria de Estado de Educação reforça que só estarão com a vaga garantida nas escolas estaduais aqueles que fizerem essa validação dentro do prazo. Por isso, é importante ficar atento e efetivar a matrícula para não ficar fora do processo, aliás, fora do estudo, do processo de estudo no próximo ano letivo. Segundo a pasta, os documentos informados no Cadastro de Escola de 2024 devem ser apresentados na Secretaria da Escola indicada para efetivar a matrícula e, então, garantir a vaga. O resultado do Cadastro de Escola de 2024 para confirmar a matrícula deve ser conferido no endereço eletrônico que está aí, o Pantera, mais uma vez, dando o show. cadastroescolar.educação.mg.gov.br É feio falar do cacau, né? É, mas não tem nem tio, nem cedilha, né? Na questão aí de internet. Então, é cadastroescolar.educação. Sem cedilha, tio.mg.gov.br Está dado o recado aí.